fala galera na área vem traçar o tutorial de auto-log para prêmio seguinte vamos flaggg logs e login config aei vem esse recurso aqui muda de falso por isso salva e fecha vala servidor ésulo autenticado jogador idle cons social e ative esse recurso aqui auto premium logo depois disso Fecha, vai na database, deleta sua pasta de usuários e inicia o servidor, basta entrar no servidor, sua conta original, pronto, funcionou certinho.